O técnico Pintado já está em Caxias do Sul. Ele chegou à cidade na tarde desta terça-feira e já iniciou os trabalhos visando a Série B do Campeonato Brasileiro. Pintado confirmou que já tem auxiliado a direção do Juventude, tanto nas avaliações do elenco atual, como na indicação de reforços. A entrevista completa você acompanha na programação da Esporte Serra. A Caxias do Sul